Olá pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Natália Valério, agente da aprovação de vocês aqui da segunda fase de civil. Inicialmente quero dar aí as notícias. Se você ainda não viu, já saiu o resultado preliminar da primeira fase. Você pode ir lá já procurar o seu nominho na lista dos aprovados. As notícias não são muito boas, todo mundo já sabe. A prova da FGV resolveu mudar de perfil assim, da noite para o dia, do 22º para o 23º exame. E a gente teve um índice de reprovação absurdo, o maior índice de reprovação das provas do AB feitas pela FGV. A gente tinha cerca de 115 mil pessoas inscritas, por volta de 15 mil aprovados agora. Ou seja, um índice de mais ou menos 13% de aprovação. Então, foi uma prova muito complicada, uma prova muito difícil. E se você passou, meus parabéns, você é um vitorioso. Se você ainda não passou, fique calmo. Especialmente se você está aí na portinha dos 38, 39, vai começar o prazo de recursos. E tem chances, sim, de serem anuladas uma ou duas questões. Quem sabe até três. Porque já teve situações em que a taxa de reprovação foi absurda. E a FGV, quase que numa forma de tentar compensar isso, fez algumas anulações. Então, para a galera que está muito, muito perto, não desistam. Comecem a estudar para a segunda fase, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. A gente vai ter fé aí. Eu tenho fé que alguma questão, pelo menos uma, será anulada, trazendo uma galera para dentro da segunda fase. Tudo bem, pessoal? Então, dito isso, dadas as mais notícias, já dei parabéns para a galera, já pedi para o pessoal não desistir. E para você que já tinha passado ou que não tinha visto a sua aprovação, está aqui um código promocional do Master. Convido todos vocês a virem a ser os nossos alunos da nossa segunda fase. O que vocês precisam fazer é entrar em www.masteroab.com.br, descerem até o final da página e colocar este código promocional, tudo em caixa alta, tá galera? Master Civil, e vocês vão adquirir todo o curso por 10 vezes de R$ 39,90. Então, sai cerca de R$ 1,00 por dia, se vocês pararem para pensar bem, é um investimento sim. Depois a dívida de vocês é a anuidade do AB, não é mais meu problema, não tem nada a ver com isso. Tenho certeza que todos vocês estarão muito bem preparados para fazer a nossa segunda fase, tranquilo? O que eu tenho para apresentar para vocês então, já que eu falei da promoção, qual é o produto que a Master tem para oferecer para vocês aí em segunda fase? Pessoal, a gente tem um curso de 80 horas aí de Direito Civil, toda a parte de Teoria de Direito Civil, Direito Consumidor gravada, a gente tem aulas de Processo Civil falando sobre a Teoria das Peças, nós temos aulas ensinando a fazer as peças e além disso a gente tem Monitoria e Aula Ouviu. Então, assim, é muito conteúdo, o que não falta para vocês é a opção de estudo. Material e conteúdo não vai faltar para vocês, eu posso te garantir isso. Em matéria de professor a gente tem os professores Leonardo da Luz, Sandro Gaspar tratando da parte de Direito Civil, o professor Samuel Cortez tratando da parte de Direito do Consumidor e o professor Alexandre Flecha tratando de Processo Civil e de Resolução de Peças. Natália, quem é que vai fazer aula ao vivo com a gente? Todo mundo. Eles vão se revezando um pouquinho, toda semana tem aula ao vivo, vocês podem interagir, tirar dúvidas em tempo real com eles e essa é a grande importância, o grande valor da aula ao vivo é a chance de você se comunicar diretamente com o professor e tirar uma dúvida em tempo real, vocês também podem escolher o tema que vocês querem que eles falem em aula, simples assim. Ah, eu estou com muita dúvida nisso, pô, fala disso aí, vamos falar disso aí sim, vamos tirar suas dúvidas com uma hora de aula por semana ao vivo, tá? Além de todas as horas lá gravadas de conteúdo. Toda segunda-feira de seis às sete, euzinha farei monitoria com vocês, monitoria normalmente resolução de peças, para vocês ficarem muito craques em fazer uma peça, entender, primeiro descobrir quando que cai aquela peça, qual é a aplicação daquela peça, peça, quais são os princípios e as principais coisas que precisam aparecer naquela peça para que ela tenha uma boa nota e como fazer uma peça, qual é a aparência, como aquela peça se apresenta, qual é o esqueleto dela para o seu examinador. O que o teu examinador quer ler? Qual é o tópico que ele quer olhar? Qual o artigo que ele precisa ver? Qual é o nome que ele precisa ler? Tudo isso vai ser ensinado para vocês lá até o dia 17 de setembro, a gente tem seis semanas aí de estudo. Então, eu tenho certeza que vocês vão estar adquirindo um produto de qualidade e que a gente vai estar junto, porque eu sou agente de aprovação da segunda fase de direito civil. Ou seja, a gente tem um grupinho no Facebook, onde a gente se encontra basicamente todos os dias para tirar dúvida, para conversar, para tratar de assuntos interessantes. Tem dicas, sim, no Facebook. Tem o nosso sistema de verificação imediata de peças. Natália, o que é o sistema de verificação imediata de peças? Vai estar lá um enunciado, como se fosse o enunciado da questão da prova, você não precisa redigir. Basta você dizer o que você ajuizaria, o que você proporia, qual a peça que você considera correta naquela situação. Ainda que você não vá redigir, e a gente já vai falar de simulado, aquilo ali te ajuda muito a simplesmente bater o olho na questão e saber qual peça que vocês têm que fazer. Gente, eu passei pelo que vocês estão passando e posso dizer, na hora que eu olhei a minha peça, eu bati o olho, eu sabia o que era. Isso dá uma tranquilidade absurda. Você fica muito mais calmo quando você sabe qual é a peça. Então é importantíssimo que vocês treinarem agora identificação de peça, não só a peça em si, mas de muitas verificações imediatas de peça para vocês baterem o olho e saberem já de qual peça que a FGV está falando, qual peça que eles querem que você faça. Além disso, a gente tem live no Facebook falando de técnica para vocês ficarem calmos na hora da prova, técnicas para controlar a ansiedade, técnica de estudo, técnica de concentração, tudo que pode ajudar vocês nesse momento de preparação da segunda falha. Ai, Natália, beleza, entendi, mas eu sou muito perdida para estudar. Nossa, muito desorganizada, não sei qual aula que eu tenho que assistir, não sei combinar se eu tenho que assistir tudo de matéria para depois começar a parte de peça. Eu faço junto? Quanto que eu faço disso? Que artigo eu leio? Estou muito perdido. Fica tranquilo. Todas as semanas tem um plano de estudos para vocês cumprirem. São aulas que vocês devem assistir, seja aí da parte de peças, seja da parte de preçado civil, da teoria das peças, seja da parte de conteúdo direito civil, direito consumidor. Tudo isso vai ser proposto a vocês, os artigos que vocês precisam ler, as súmulas, tudo isso vai aparecer lá. Vocês só vão precisar entrar no perfil do aluno e procurar esses materiais que vão aparecer para vocês. Quais materiais tem lá a mais, Natália? Raio-X. Raio-X é uma análise de quais conteúdos caíram nas provas anteriores. Quais peças mais caíram? Quais temas mais foram cobrados nas questões? É direito de família? É direito de reais? É direito de sucessões? É obrigações? Eu não sei. Fica tranquilo que você vai descobrir isso. Ou seja, isso é um radar, um indício para você saber o que você tem que estudar mais. Natália, eu não sei nada de sucessões. Mas sucessões é muito importante. Vamos reforçar o estudo de sucessões? Vamos. Essa é a grande importância do nosso raio-x, é te direcionar no estudo. É te dar uma direção do que você precisa saber muito. O que é mais cobrado? Além disso, tem modelo de peça? Tem. Se você tem dúvida na hora de fazer um simulado, de fazer uma prova anterior, simplesmente estudando como uma peça deve apresentar, como você deveria escrever aquela peça, fica tranquilo que isso tudo vai aparecer para vocês, simplesmente baixando na área do aluno. Então, tem muito conteúdo disponível lá para vocês. Tem calendário lembrando para você qual dia de entrega do simulado, lembrando qual dia da live, lembrando qual dia da monitoria e da aula ao vivo, porque tudo isso vai acontecer durante a semana para vocês. E não fiquem preocupados. Se vocês não puderem assistir durante a aula ao vivo ou a monitoria ao vivo, tudo isso vai ser disponibilizado no site depois. Então, não tem nenhuma perda de conteúdo. O que você vai perder, é claro, é a chance de trocar ali diretamente com o professor ou com o monitor. No caso, eu mesma, tá? Mas depois tudo vai estar lá. Você vai poder rever todo aquele conteúdo. Não vai ter nenhuma perda para você, se o horário não for muito adequado. Tudo bem? Vamos falar de uma coisa agora muito importante. Simulado. A maioria dos outros cursos você concorre as três, quatro simulados. Aqui não, tem seis simulados. Vocês precisam muito treinar como fazer prova, se colocar em situação de prova, ficar cansado, gente, porque fazer peça e quatro questões não é fácil. Lembrando, a nossa prova de segunda fase, ela vale dez, ela é composta por uma peça prática, profissional e quatro questões. A peça sozinha vale cinco pontos e as quatro questões também somam cinco pontos. Para vocês passarem, vocês precisam tirar seis. Ao total, não importa quanto daqui e quanto daqui, não tem o mínimo que você tem que tirar em cada parte. O que importa é que vocês precisam somar seis ao final. Tudo bem? E aí vocês vão ser aprovados. Natália, simulado é importante demais? Gente, a galera que faz simulado vai para a prova preparado. Vai para a prova treinado. Vai para a prova sabendo o que ela estava errando e como ela faz aquilo agora, que ela já aprendeu o jeito certo. Sabendo como responder a questão, sabendo que não tem que copiar o artigo, que não tem que copiar a súmula. Basta mencionar. Ela já sabe como é que precisa demonstrar o raciocínio jurídico, como fundamentar, quantas linhas mais ou menos usa. Tudo isso vocês vão descobrir fazendo simulado. Natália, eu não sei no que eu sou melhor, eu não sei no que eu sou pior. Vocês precisam treinar para descobrir. Vocês não podem cometer o erro de não ter tido a estratégia de errar antes da prova para deixar para errar na prova. Isso é inadmissível. Então a gente vai fazer muito simulado para que vocês cheguem na prova sabendo naquilo que vocês sabem, aquilo que vocês não sabem. Simplesmente corrigir os defeitos. Aquilo que você era fraco, você vai deixar de ser. Aquilo que você era muito bom, você vai revisar para se manter muito bom e não ter qualquer decréscimo de conteúdo. Tudo bem? Então, são seis simulados. Os simulados aparecem toda sexta-feira no portal do aluno de vocês. Vai ter uma aba lá de material, aba de aula e aba de simulado. Vocês têm sexta-feira para fazer o simulado, sábado, domingo e segunda-feira até à noite para fazer. Terça-feira já não tem mais como entregar o simulado e receber a correção individualizada. O espelho vocês sempre vão receber. A questão e o que é mais importante, o mais essencial aqui, o essencial mesmo, o núcleo é correção individualizada. A correção individualizada é o seguinte, você vai ter uma análise daquilo que você respondeu. Olha, o seu endereçamento pode melhorar assim. Olha, o seu pedido tem que ser feito dessa forma. olha, não faz isso, porque você pode ter a sua peça considerada como identificação, tudo bem? Ah, eu não estou colocando artigo. Olha, se você colocar artigo aqui, olha, tem uma súmula, não esquece de se cair esse tema. Coloca essa súmula. É uma análise do que você está fazendo certo, do que você está fazendo errado, do que você está mal e do que você está muito bem. Isso, esse diagnóstico individualizado, exclusivamente seu, galera, é muito importante para a aprovação. E vocês vão garantir isso fazendo o simulado. A correção individualizada, ela é disponibilizada para vocês antes do próximo simulado. Então, se vocês entregarem até segunda-feira à noite, vocês vão receber a correção do simulado, ou terça, ou quarta, ou quinta. Na sexta-feira, quando vai ser disponibilizado um novo simulado, simulado seguinte, vocês já vão ter a correção do simulado anterior. Porque aí vocês vão saber, olha, eu estava fazendo isso aqui errado, eu não vou fazer no próximo. Olha, eu tinha que melhorar o meu pedido aqui, hum, vou melhorar no próximo, porque eu já sei o que eu estou errando. Poxa, olha como eu fui mal em responsabilidade civil nesse simulado. Vou estudar mais para o próximo, vai cair outra questão. Nossa, eu estava fazendo essa parte aqui super errada, olha como é que eu estava fazendo essa parte dos fatos errados na minha peça. No próximo eu não vou repetir, porque eu já descobri o que eu estava fazendo errado. A correção individualizada e a entrega gradual e constante de simulados permite que vocês evoluam. Para vocês chegarem na prova arrebentando, vocês precisam chegar na prova não para errar, mas para acertar o máximo possível. Gente, errar é normal. É óbvio, é muito difícil quem passa na segunda fase gabaritando. Mas o cara que tira 6 e o cara que tira 10, você é advogado do mesmo jeito. Óbvio que eu quero que todo mundo passe com 10, que a gente vai trabalhar pelo 10, a gente vai lutar pelo 10. Mas se vocês tirarem 6, 7, 8, 9, não me importa. Vocês vão ser advogados do mesmo jeito. Vocês vão estar aptos a atuar com a carteirinha vermelha de vocês do mesmo jeito. A questão é, como você faz para tirar 10, como você faz para tirar 6? A gente vai estudar isso tudo. E com certeza o simulado é um diferencial. Então eu quero comprometimento de vocês, que vão estudar com a gente, que vocês vão entregar o simulado. Porque eu tenho comprometimento com vocês de entregar o simulado. Essa é a minha função como agente da aprovação. Estar com vocês em todos os momentos de segunda fase. Para conversar, para tirar dúvida, para acalmar tudo isso, a gente vai participar e a gente vai fazer juntos mãozinhas dadas. Tudo bem? Essa é a minha função e eu quero muito ajudar vocês na segunda fase. Combrado? Então, vocês que estão assinando hoje, como eu falei para vocês, o simulado começava sexta, já teve simulado sexta passada. A galera que já está inscrita, já entregou o simulado. Tem até hoje à noite para entregar o simulado. Ah, Natália, poxa, eu vou assinar hoje, vai perder o simulado? Você está falando que é tão importante, eu não vou fazer um, vou fazer só cinco. Claro que não. Se você está assinando hoje, tudo que você vai fazer é falar, poxa, Natália, ou no grupo, ou por e-mail, vocês podem me ligar se vocês quiserem. Pô, Natália, assinei hoje, via live, assinei, ou estava esperando o meu nome sair, não quero ter um prejuízo do simulado. Beleza, me avisa que você chegou agora, que eu vou corrigir o seu simulado normalmente, senão vai ter qualquer prejuízo. Tipo, se não você tratar diferente da galera que já estava lá antes. Você vai ter, mesmo que fora do prazo, o seu simulado corrigido individualmente, e vai receber o espelho e a correção individualizada, igualzinho a galera que entregou certinho, porque já estava inscrito. Tudo bem? Então, vai ser um prazer ter vocês nessa segunda fase, não deixem de assinar. Tenho certeza que vai ser um período de muito estudo, mas ele não precisa ser sofrido, e essa é a minha principal função, é tornar isso daqui mais leve para vocês. Estou torcendo muito pela aprovação de vocês, parabéns para a galera que já leu o nome lá, para a galera que ainda não teve o seu nome, eu estou torcendo muito para que vocês sejam aprovados, tenho certeza que vocês merecem muito essa aprovação, e convidando todo mundo a vir estudar com a gente, esse super desconto, para a gente ficar aí amiguinha de segunda fase, depois de tanto estar juntos todos os dias aí, nessa luta, porque é uma luta sim, mas tenho certeza que vocês se sagrarão vitoriosos ao final. Tudo bem, pessoal? Então foi um prazer estar aqui com vocês, um grande beijo, hoje à noite, se você assinar, já tem monitoria comigo de 6 às 7, hoje a gente vai falar de apelação, então venham, porque é uma peça muito importante, só assinar o Master que vocês vão ter direito a todo esse conteúdo incrível para aprovação de vocês, tudo bem? Um beijo e até mais! Obrigado! Obrigado! E aí